Hoje trago pra vocês um vídeo de novidades de farmácia, um vídeo que vocês adoram. Inclusive, estavam sentindo falta por aqui, mas de fato não tô trazendo com tanta frequência porque não tem tanta novidade assim, não é toda hora que sai lançamento. Mas, coincidentemente, ontem passando pela farmácia, encontrei alguns produtinhos que até então ainda não conhecia. Resolvi comprar pra compartilhar com vocês e testar aqui no Primeiras Impressões pra ver como que é a atuação de cada um deles. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Primeiro que eu encontrei foi o lançamento da Dove Espuma de Limpeza Facial Hidratação Intensiva. Dove também entrou na onda do sabonete facial e eu fiquei bem animada. Eu já tinha visto alguns vídeos onde as meninas lá de fora, as gringas, usavam o sabonete em barra, o sabonete corporal da Dove no rosto e falavam que dava um resultado maravilhoso. Eu nunca testei. Mas quando eu vi essa opção, eu falei, gente, se o corporal já era bom ao olhar delas, o que dirá esse que é específico pra área do rosto? Esse produto diz que proporciona hidratação por até 24 horas, além de limpar a pele e diz ser específico pra pele normal, sensível ou seca. Tinha duas versões, essa de 50 gramas e uma de 100 gramas. Como não conheço e tenho muito sabonete facial, que é um dos tipos de produto que eu mais gosto de utilizar, resolvi investir no menor pra conhecer, pra ver e pra gastar menos também. Essa versão custou R$10,50. Eu encontrei na Droga Raia e tem a versão maior também de 100 gramas por R$18,90. Eu achei o preço bem ok pra um sabonete facial, inclusive Dove, e se funcionar melhor ainda. Vou testar e já conto aqui pra vocês. Próximo, também na Droga Raia, comprei a nova ampola de tratamento condicionador da Pantene, essa é a versão rosinha, que é reconstrutor concentrado. Eles lançaram três ampolas separadinhas, cada uma numa função. Tem a verde, que é de nutrição, tem a azul de hidratação e essa rosinha aqui pra reconstrução. Diz que é o shot potencializador, reconstrói os fios, contém óleo de rícino, produto com enxague, 15 ml de produto. Esses produtos foram inspirados no cronograma capilar, por isso que cada um tem uma função. Pode ser misturados também no seu creme, na sua máscara e possui ação de 3 minutos. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha que gracinha essa embalagem. Gente do céu, tá muito bonitinha. Então basicamente, aqui vem dizendo que é um tratamento condicionador, reconstrutor concentrado. Acabei de lavar o cabelo, não lembrei de usar, mas eu vou testar depois e conto pra vocês. Ele custou R$6,90 também na Droga Raia. Próximo produto, esse aqui eu não esperava encontrar daí de cara, achei bem bacana. Não só pelas funções, mas por ser um tipo de produto que eu uso bastante. E resolvi trazer, que é o creme reparador labial da Avene. Diz que repara, nutre, protege e é um protetor labial. A apresentação é bem parecida com o Cicaplast. Esse aqui custou R$36,40, faixa de preço da Cicaplast. Repara, nutre, protege e é específico para irritação labial. Vem uma bula aqui dentro, falando dos laboratórios. A embalagem é assim, ó, essa bisnaguinha, bem pequenininha, 10ml de produto. Ó, com o aplicador assim. Esse eu já vou aplicar pra testar. Que a boca, inclusive, tá até meio ressecada. Não tô sentindo nenhuma fragança, nenhum cheirinho. Textura gostosa. Lembra bem, não só o Cicaplast, como a versão da, quem disse, Berenice. De início, deu uma sensação de alívio. A questão da nutrição é bem perceptível. Assim, o lábio fica com conforto, fica um aspecto hidratante bem bacana. Esse eu também encontrei na Droga Raia. O próximo, tomei a labial. Esse eu acho que não é tão lançamento, mas é novidade pra mim, eu ainda não conhecia. E foi indicado por algumas de vocês no vídeo Labial da Nivea. O qual eu mostrei aqueles meus protetores hidratantes labiais. Daí que comprei o protetor labial hidratante de Amora, da marca NIDS. Marca própria da Droga Raia, do Drogazil. Ele custou R$10,99. Preço mais ok. Vem nessa embalagem aqui. Diz que contém FPS 30. Já tem mais FPS que o da Nivea. Tem cor, essência de Amora, 3,6 gramas de produto. Deixa eu abrir aqui. Ele vem assim. A bala dele é mais vermelhinha que o Amora da Nivea. E ele tem uma fragrância também mais intensa de morango. Se for comparado ao Amora da Nivea, a sua fragrância é mais pra morango. Vou passar um paninho aqui nos meus lábios, senão vai deslizar muito e não vai pigmentar. E aí testar com vocês aqui pra ver a pigmentação de ele. Pronto. Agora eu vou testar. Limpei bem. O Amora da Nivea fica um tom mais fechado, né? Um pouquinho mais escuro. Esse aqui já tá mais pra morango, mais pra cereja. A textura da bala dele é uma textura um pouco diferente da versão da Nivea também. Tem uma textura mais glicerinada. E conforme vai passando, ele puxa mais pra fragrância de manteiga de cacau. Mas pro que ele promete, assim, inicialmente a sensação é bem agradável, bem confortável nos lábios. Pra fechar, comprei mais um produto da Nitz. Esse específico da linha Vegan. Linha Vegana da marca. E pelo que eu vi é bem completa. Tem produtos pro cabelo, pro corpo, sabonete, hidratante. Mas eu optei por comprar um. Começar testando um. E daí que eu comprei o hidratante nutritivo facial. Olha a embalagem que linda. Produto vegano. Creative Free. Aqui vem dizendo que é o hidratante nutritivo facial toque seco. Jasmine mais pimenta rosa. 100% vegano. Não testado em animais. Sem parabéns. Sem óleos vegetais. Sem sal. Sem álcool etílico. Sem conservante. E sem silicone. Diz que tem óleo de girassol. Água bioativa de pimenta rosa. Óleo puro de castanha do Pará. E é hipoalergênico. Desenvolvido para auxiliar as necessidades de nutrição, fortalecimento, elasticidade, equilíbrio hidrolipídico da pele. Possui toque seco e suave. E também rápida absorção. Achei muito interessante essa linha. Fiquei tentada no sabonete facial. Só achei um pouquinho salgado assim. Eu não tava podendo gastar muito. Vou deixar pra uma próxima. O hidratante custou R$ 26,90. Também raia. Inclusive essa marca a gente só vai encontrar na droga raia. O ideal só tinha essa fragrância de jasmin. A fragrância é diferente. Que eu não tô muito acostumada. Ó o toque nas mãos. Tá gostoso. Tá suave. Absorveu rápido. Mas eu vou testar agora no rosto. Tanto o sabonete quanto o hidratante. Vou começar pelo sabonete facial. Tomar o rosto. E vou adiantar pra vocês aqui ó. Quanto a textura. Vamos ver a textura. Bem cremosa. Textura de hidratante. Bem cremosinho. Aqui vem dizendo que é pra misturar um pouco do produto com água na palma das mãos. E esfregar até formar uma espuma. Gente. Lembra a fragrância do sabonete facial da Dove? Não tanto. Tá me trazendo a lembrança de uma mistura entre o sabonete da Dove. O característico tradicional. Com o shampoo da Eusebio. Que eu não me lembro agora qual é. Misturei aqui com a água. Ó uma coisa bem carinha. Deixa eu botar mais sabonete. Será que não daria pra usar ele sozinho direto no rosto? Ah agora sim. Ó tá ficando mais denso. Esfregue até formar uma espuma. Massagei delicadamente sobre a pele molhada. Enxágua em seguida. Bem espuma não sei se vai rolar aqui não. Deixa eu molhar o rosto aqui que eu esqueci. Pronto o rosto molhado. Gente. Agora eu tô sentindo mais o cheiro do sabonete tradicional. Cheiro Dove. Deixa eu lavar aqui que tá arredando meu olho. Pele limpa com cheiro de Dove. Tem. Tem cheiro do sabonete Dove sim. A pessoa aqui fez o favor de perder parte do vídeo. Onde eu explicava pra vocês. O pós lavagem com sabonete facial. Daí que eu vou aproveitar. Pra remover essa make levinha aqui. Com o sabonete. Assim que eu compartilho com vocês um teste duplo. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou lavar aqui o rosto. Passar nas mãos. Apesar de ter achado a atuação dele não muito boa. Nessa questão de misturar com a água. Vou testar agora nele puro. Sem misturar com a água nas mãos. Vou lavar o rosto. Eu vou mostrando aí pra vocês. Vou umedecer. Vou pegar um pouquinho do sabonete. Não sei se tá focando. Eu tô cegueta total. Vou esfregar aqui no... Acho que vai ser melhor assim do que esfregar ele com a água. Como manda o figurino. Até porque a textura dele é bem diferente. Ele não espuma. Ó, vocês podem ver. Esfregando a mão bastante. Esse foi o máximo do resultado que eu vi. Agora eu não vou ficar abrindo o olho. Porque eu senti que ardeu os olhos naquela vez. Vou ficar quietinha aqui esfregando. Quanto ao facial. Meu rosto tá assim, gente. Ó, eu achei que removeu bem a maquiagem. Apesar de não estar enxergando direito aqui agora. Não é a função dele demaquilar. Mas a gente usa assim pra limpar a pele. E quanto à maquiagem que eu estava usando. Apesar de suave, de leve. Eu só tava com corretivo, máscara, blush, iluminador, batom. Ele atuou limpando a pele. Pelo menos não tem nada aqui. Não tô enxergando, não adianta. Tem que colocar óculos. Além de cheirosa. Sensação de pele sequinha. Pele bem limpa. Agora, quanto à hidratação na minha pele. Tá mais pra seco. Talvez seja com uso contínuo. Até porque o sabonete do ovo tem essa pegada de hidratação. Mas no ato, assim, tá uma pele fresca. Uma pele leve e limpa. E o cheiro do sabonete do ovo. Maravilhoso. Então é isso. Esse é o resultado da minha pele. Tá bem gostoso. Ó o toque. Acabei de fazer um teste. Vou fazer novamente aqui com vocês. Ele espumou. Ó, peguei só um pouquinho. Um pouquinho de água aqui. Bem pouquinho mesmo. Agora em sabor. Então, minha conclusão. Ou eu estava exagerada no produto. Ou eu estava botando pouquíssima água. Ó, não mais. Voltou a ficar meio creme, meio leitoso. Agora eu vou aplicar o hidratante. Eu não sei se eu gostei dessa fragrância. Não é 100% canela, assim. Mas é alguma coisa que lembra. Tem um cheirinho diferente. Mas a espalhabilidade no rosto é bem gostosa. A textura é bem gostosa. A minha pele está um toque vissouso bem confortável. Não está muito grudento. Pelo menos agora, de início. O bom é que o impacto da fragrância é só no início. Depois fica com uma fragrância que lembra perfume. Com perfume aí que eu não me lembro agora. Mesmo depois de lavar o rosto, o lábio ainda está com esse toque hidratante. Da versão do protesor de amora que eu apliquei. E essas foram as novidades de hoje. Gostei de tudo até aqui. Mas eu vou testar mais vezes e vou compartilhando com vocês a minha experiência pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça, se você tem alguma novidade de farmácia aí para indicar. Que você encontrou pelas prateleiras de alguma farmácia. Deixa aqui embaixo e indica para a gente que eu vou amar saber. Se gostou do vídeo, deixa aqui seu gostei. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.